As primeiras aplicações da vacina da Covid-19 começaram na manhã desta sexta-feira no complexo do HC em Curitiba. Serão aplicadas hoje 10 doses em voluntários que se inscreveram para participar do estudo. Todos os voluntários são profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. A vacina chegou ontem. Nós passamos essa semana terminando de organizar o centro, toda a parte burocrática aqui do centro. Há uma grande importância para a universidade, a universidade participar do estudo. Todo o processo de aprovação da entrada dessa vacina no Brasil, de aprovação do protocolo, da aprovação do convênio da universidade, do hospital de clínicas com o Instituto Butantan, foi feito de uma forma muito acelerada, mas respeitando todo o protocolo. Antes da aplicação, os voluntários passam por uma triagem e fazem exames para a detecção da Covid-19, pois não podem estar infectados para receber a vacina. Os testes funcionam com aplicação em doses reais e outras chamadas de placebo, que não possuem o vírus inativado. Isso acontece para se poder ter o estudo comparativo entre os voluntários. Eles não saberão que doses estão tomando, a não ser no final do estudo, previsto para daqui a um ano. São 852 participantes. Então, como tem alguns critérios de exclusão, a gente sempre tria um número maior de participantes para que a gente chegue a um total de 852 participantes. Todos profissionais de saúde, de linha de frente de atendimento. A estimativa é que novas aplicações sejam feitas após a validação dessa etapa. A vacina testada provém de um laboratório chinês que está realizando estudos no mundo todo em estágio avançado. No Brasil, eles acontecem através de um convênio assinado com o Instituto Butantan em São Paulo, que distribuiu a vacina para outras instituições conveniadas do estudo, como a UFPR. Quer dizer, hoje nós somos um hospital que está atuando diretamente na mitigação da pandemia, mas estar atuando na possibilidade de prevenção é uma ação muito importante. Nós estamos sentindo o hospital como um órgão pesquisador, como não só repassador de ideias, mas sim fazendo pesquisas e está acompanhando a evolução da medicina. Se nós conseguimos fazer o objetivo de todos os centros, os 12 centros que estão participando, é que nós consigamos incluir os participantes até setembro, então em outubro a gente vai ter uma análise inicial de segurança dessa vacina, pelo menos a segurança imediata. Então há a possibilidade que com essa análise parcial e sendo ela positiva, a gente consiga o registro da vacina e com o registro da vacina há a possibilidade de ela ser comercializada ou distribuída pelo SUS no país.